No dia mundial da SIDA, 1 de dezembro, um novo relatório da ONU-SIDA com o nome Let Communities Lead, ou Deixem as Comunidades Liderar, mostra que a SIDA pode deixar de ser uma ameaça à saúde pública até 2030, mas só se as comunidades na linha da frente forem financiadas e os obstáculos à ação destas comunidades forem eliminados. Isso é grande progresso que países no mundo tem feito por cerca de 70% desde o início de 2000. Não há mais infecções de novo agora do que antes. Isso é grande progresso que países no mundo tem feito. Há 1.3 milhão de novos HIV infecções que ocorre cada ano. Ok, é só o que nós vimos lá no ano passado. Isso é impressionante. Isso significa que nós não... 39 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com o VIH em 2022. O relatório sublinha que a defesa da comunidade das ruas aos tribunais e aos parlamentos deu frutos.